Olá meus amores, a Renadinha está aqui agora então na primeira Copa Aparecidense de Muay Thai hoje dia 8 de fevereiro, sabadão. Estou aqui com uma vencedora, é a Milene Ribeiro da equipe Strike, que acabou de vencer um combate. Tudo bem Milene? Tudo, tudo. Conta para a Renadinha esse segredo aí, por que dessa vitória? Nossa, foi muito esforço e muita dedicação do Codói, bastante treino, viu? Sua adversária deu trabalho? Deu um pouquinho, mas a gente conseguiu, pensei ela. Conseguiu? Quando você fala a gente conseguiu, parece que tem você, mas alguém. Tem, tem a equipe Codói e o meu treinador também. Vamos falar com esse agente? Vamos. Tudo bem agente? Tudo bem Renatinha, graças a Deus mais uma vitória. Primeiramente quero agradecer a Deus, quero agradecer também aos pais que acreditam no nosso trabalho e que estão sempre vindo com a gente e dando todo apoio, isso é muito importante para o esporte. Apoie seus filhos, porque graças a Deus meus alunos têm todo esse apoio e sempre vai ter o meu, sempre, sempre. A gente não é só uma equipe, a gente é uma família. Coisa linda. É isso aí meus amores, daqui a pouquinho mais uma entrevista direto para vocês.